A parte mais, de maior audiência nesse instante, que é o advogado do agro, doutor Juliano Kélio. Hoje o doutor Juliano Kélio vai atender um telespectador, um produtor rural do tempo e dinheiro. Ele vai falar sobre títulos de propriedade de mais de 100 anos que estão sendo demarcados como terras indígenas. Como é que fica, doutor Juliano Kélio, advogado do agro no ar, David? Como ficam os títulos de propriedade, alguns deles com mais de 100 anos, diante das demarcações das terras indígenas? O meu nome é Juliano Kélio, eu sou advogado do agro e essa interessantíssima pergunta nos foi encaminhada pelo amigo produtor rural Moacir Antônio Guarnieri, de Boa Esperança no Mato Grosso. Para responder essa pergunta, precisamos, afinal de contas, saber qual o critério utilizado para a demarcação das terras indígenas. Em 2008 e 2009, no caso Raposa Serra do Sol, o STF estabeleceu duas questões principais. Uma delas é que não valeria a alegação de terra indígena àqueles lugares que não fossem por eles ocupados nessa condição, na promulgação da Constituição Federal em 5 de outubro de 1988. Também se estabeleceu de que não valeria aumentar o tamanho daquelas reservas que já estivessem marcadas naquela ocasião. Acontece que, recentemente, a FUNAI, como má perdedora, levou um segundo caso a julgamento no STF, alegando novamente de que os índios, por serem os primeiros habitantes das Américas, teriam direito originário e que, por isso, passaria por cima dos títulos de propriedade. Todas as questões envolvendo demarcações de terras indígenas estão suspensas no Brasil por conta desse julgamento, tema 1031. E nós aguardamos que o STF mantenha a sua coerência e mantenha o julgamento que já foi feito lá no Raposa Serra do Sol para o Brasil inteiro, porque é isso que precisamos para ter prosperidade na nação e paz no campo. Um forte abraço!